Amigo inscrito no canal, notícia muito importante aqui sobre a Polícia Penal do Distrito Federal, sobre o concurso, né? Nós estamos acompanhando aqui, inclusive, as outras fases, tá? Sobre essa operação que foi deflagrada aqui sobre o concurso. Eu faço essa mensagem aqui pra tranquilizar todo mundo, tá? Então, pra ir aqui no horário de almoço, tá? Com vocês. Então, pra tranquilizar todo mundo, que eu acredito que isso não vai ter interferência na nomeação daqueles que não estão envolvidos com a fraude, tá? Então, eu acompanhei nesse um ano e meio, deu dois concursos sobre problemas de questões fraudadas, né? Pessoas que entraram no concurso de forma fraudulenta, eles foram excluídos do concurso e o concurso andou, tá? Normalmente. Então, a grande questão que eu acho aqui pela divulgação das investigações é que são questões pontuais, meu ver, tá? Meu ver é esse. Pode sim, cara, eu ficaria nervoso, né? Se eu tô num concurso que deflagra uma operação como essa, né? Sempre tem o risco de que daqui a pouco eles anulem tudo e refaçam do zero. Mas pelo andar que está esse concurso, a Polícia Penal e o Distrito Federal, eu acho difícil que aconteça isso, tá? Então, a operação foi deflagrada essa manhã, tá? 34 mandados de busca e prevenção. Uma quadrilha, gente, Pernambuco e Bahia e Distrito Federal. Vejam só os mandados onde é que foram. Então, nós tivemos 29 mandados na região metropolitana de Recife, tá? E interior. Um, três mandados em João Pessoa, Campina Grande e Patos. Um mandado na Bahia, em Jacobina. E um mandado em Brasília, Distrito Federal. Então, uma quadrilha aí que provavelmente usou, né? De algum artifício fraudulento pra que candidatos fossem aprovados. Então, se você se utilizou aí, né, pra você agora que é bandido, né? Porque candidato que compra gabarito ou, tipo, utiliza ponta eletrônica, não sei a forma, não foi de dita forma. É bandido, tá? Então, pra você aí, fico feliz que foi descoberto porque é um servidor público corrupto que não vai estar aí na Polícia Penal do Distrito Federal. E é isso aí. Acompanhe o canal. A gente vai estar falando tudo aí sobre esse assunto. Vamos desenrolar desse concurso.